Eu juro pra vocês que eu escutei um barulho Vem a cortina se mexeu sozinha Vem a cortina se mexeu sozinha, mano Começando mais um vídeo aqui nesse canal Pra vocês, gente, como é que cês tão? Cês tão bem? Mano, tá dando um barulhão Eu não sei da onde que é isso Eu acho que eles tão arrumando alguma coisa aqui na rua Cês ignorem, né? E aí, gente Eita, que tirei um boleto Só pra mostrar pra vocês, ó Ó o cabelão de cria Tá uma merda que eu tirei o boné agora Aí amassou todo o cabelo, entendeu? Mas olha como é que tá ficando, gente Tá ficando grande e tá encaracolando, entendeu? Essa é a ideia Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like no vídeo Já se inscreve no canal Nossa, o canal tá falando pra cá, agora eu tô olhando pra cá É assim mesmo Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo Gente, aqui na minha cidade tá muito calor E adivinha? A piscina tá suja Que legal Porque aqui deu um ventão E aí, toda essa folhagem Que tá aqui Tipo, desce e fica grudada na piscina, entendeu? Mas eu acho que eu vou mergulhar do mesmo jeito Nossa, mano, tá mal quentinha, véi Queria mesmo é ter essa vida aqui, ó Fazer nada É ficar só deitada Né, meu anjo? Bora levantar Bora fazer alguma coisa Não, não fazem nada, né? Só fico deitado Gente, eu vi apavorado aqui Deu o maior barulhão E do nada, a vassoura aqui caiu Eu jurava que tinha alguém na minha casa, gente Jurava que tinha alguém que pegou a vassoura e tacou no chão Mano, eu acho que foi o vento Né, pelo menos eu acho Espero que tenha sido o vento Mas enfim, do nada caiu, mano Que susto Do nada Agora a máquina decidiu do nada, assim Levantar o voo Do nada Olha aí, olha só, gente Tá se tremendo tudo Daqui a pouco ela sai voando Olha isso, mano A minha roupa inteira Eu não gosto de roupa inteira, tá? Dessa máquina Porque tava tudo sujo Aí eu sou desse, gente Eu não sei se vocês também são assim Mas eu deixo tudo acumular Aí eu junto tudo de uma vez só E lavo tudo de uma vez só Óbvio que eu separo o branco Eu separo o preto Mas eu deixo tudo acumular Entendeu? Gente O que foi isso? Mano, eu juro que eu vi Eu juro que eu vi alguma coisa passar ali Mano Gente, sério Até a cachorra veio pra cá Olha só Gente, juro Quando eu virei o olho pra cá Quando eu vi ali o reflexo Passou tipo uma coisa branca, assim Gente Oxi Gente, do nada A bolinha começou a pular sozinha Olha isso Mano Do nada Meu, o que que tá acontecendo? Eu tava aqui Gente, juro Eu tava aqui Gravando Escutei a bolinha pulando Mano Que merda é essa? Gente Não, e olha só Pode dizer que Ah, é os gatos Gente, não é um gato Os dois gatos tão aqui E as cachorras não brincam Tipo com a bolinha Entendeu? Ai, não pode ter sido o vento Ai, é o vento Não é o vento Não é o vento Tá como sendo alguma coisa E será que é alguém que tá zoando com a minha cara? Não, só pode Só pode alguém zoando com a minha cara Não é possível Primeiro que essa bolinha, gente Essa bolinha, ela veio de lá Tá? A bolinha veio de lá E ela tava aqui em cima Aqui em cima Como que ela vem parar Aqui? E sai pulando Tipo assim Gente, juro É como se alguém tivesse Pegado e fizesse assim, ó Foi o mesmo barulho Como se alguém tivesse tacado no chão Que isso? Gente, o sensor ligou O sensor ligou do nada Mano O sensor ligou Do Nada É sensor, gente Isso aqui só, tipo, liga Quando tem, tipo, alguma presença Sabe? Quando alguém passa pela frente Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Eu não vou entrar mais Dentro da minha casa Eu vou ficar Bem aqui, ó Gente, o que que tá acontecendo? Não sei Se é alguma coisa Algum espírito Ou alguém zoando com a minha cara Mano, mas não tem ninguém em casa Gente, não tem ninguém em casa Ninguém em casa Cês não tão entendendo Gente, a luz começou a piscar do nada Olha isso Gente A luz piscando do nada Mano O que que tá acontecendo? Olha isso Do nada Voltou Gente, eu escutei um barulho lá em cima Mano Gente Gente Eu tô com medo Juro pra vocês que eu escutei um barulho Vocês escutaram? A cortina se mexeu sozinha Vem, a cortina se mexeu sozinha, mano A cortina se mexeu sozinha Juro Juro Eu vou ficar na rua Não Gente A cortina se mexeu sozinha Cês viram Eu gravei Gente O que que tá acontecendo? Antes que vem me dizer Ai, Felipe Mas tá de dia Não deve ser nada demais Gente Coisas sobrenaturais Não precisam da luz Não precisam do escuro Entendeu? Eles não precisam tá Esperar escurecer Pra aparecer Pra acontecer alguma coisa Entendeu? Pode ser qualquer hora Qualquer momento Se tem alguma coisa E quer aparecer Vai aparecer E vai se manifestar E é o que tá acontecendo Eu não sei se é sobrenatural Eu não sei se é coisa da minha cabeça Mas tem coisa se mexendo lá em cima A bolinha Do nada Vem andando até mim Tá? Gente, tá tudo estralando Aqui na minha casa Eu não sei O que que tá acontecendo Até agora Eu não vi, tipo Nada demais Assim Eu só tô vendo o vulto Tudo que eu tô vendo, gente Eu tô gravando pra vocês Eu tô mostrando aqui pra vocês Enfim, gente Me dê dicas Aqui no comentário Aqui do vídeo O que que eu posso tá fazendo? Pelo amor de Deus Eu tô desesperado Gente, seguinte Eu tava pesquisando na internet O que que eu posso fazer e tal E aí eu entrei num link lá E eu vi que pode ser uma coisa Se chama Poltergeist Do nada O cachorro veio correndo Ela quer matar do coração Se chama Poltergeist, gente Pode pesquisar aí E o que que é? São manifestações espirituais Ou energéticas Pode ser espírito Pode não ser Pode ser tipo uma energia Assim, tipo acumulada Que se espalha pela casa Então, gente Pode ser sobrenatural Ou pode não ser Tá? E tem explicação científica Tá? Cês não acreditam em universo paralelo? Cês não acreditam Tipo, gente Essas coisas existem É real E cês tão vendo o que tá acontecendo, né? Eu tenho certeza Que isso aqui É um Poltergeist Já tô arrumando minhas coisas E eu vou dormir hoje Fora, gente Eu não vou dormir em casa Nem que meu pai Nem que minha madrasta Venha pra cá Eu não vou dormir aqui Tá? Porque eu não quero arriscar Já tô levando meu carregador Só vou pegar minha mochila Minha roupa Minhas coisas E eu vou vazar daqui E, mano Eu recomendo vocês A saírem na casa de vocês A fazer alguma coisa Se acontecer Esse tipo de coisa Porque, mano Eu vejo que tem Filmes de terror Ai, deu um barulhinho aqui Vamos ver o que que é Ai, não Vamos ficar mais uma semana na casa Gente Eu escuto um barulhinho Eu já saio correndo E é o que eu vou fazer agora Tá? Eu não vou ficar mais nessa casa Até amanhã Até outro dia Sei lá, gente Enfim Qualquer coisa Eu volto aqui E eu conto pra vocês Se aconteceu mais alguma coisa Tá bom? É isso, gente É nóis Tchau Tchau